O último final de semana do acampamento Farroupilha em Porto Alegre teve tempo bom e um grande número de visitantes. Uma boa parte deste público vai até o Parque da Harmonia para fugir dos, por algumas horas, da Cidade Grande e sentir um pouquinho do clima rural em plena Semana Farroupilha. Dentro da Cidade Grande, uma outra menor, que funciona a todos os anos por cerca de um mês. Um lugar com ares campeiros, onde é possível andar a cavalo e onde a bandeira do Rio Grande do Sul ganha destaque. Quem quer estar mais próximo da tradição gaúcha em Porto Alegre tem a oportunidade. Fabiano vem há mais de 20 anos ao acampamento. Sempre no mês de agosto se muda com a família para o piquete de mala e cuia. A gente não tem o conforto que tem dentro da sua casa, mas a gente improvisa tudo que dá e vem de vez. De manhã a gente acorda, minha filha estuda da tarde, eu levo ela para a escola. Minha esposa atrasa no final da tarde, a gente fica, janta por aqui, dorme aqui. No outro dia a mesma coisa, segue a rotina. Aqui a tradição de reunir os amigos sempre vem acompanhada de um bom churrasco. No piquete são 120 quilos de carne, cerca de seis horas no fogo. Fazer uma reunião, já que é uma festa, se não tiver um churrasco não é completo, né? Então a parte da brincadeira é, quando tu se reunir, fazer um churrasco. Quando você tem uma oportunidade boa, a primeira coisa, a principal é o churrasco, né? E aí a conversa vai rolando, a reunião fica em volta do fogo, em volta da carne. No parque também é possível ver o galo de pertinho, brincar com filhotes e fazer carinho no cavalo. É uma parte do campo dentro da cidade. Hoje teve uma senhora aqui, que mora há 40 anos no centro e nunca tinha tocado no cavalo. E aí o medo, a gente faz a pessoa perder o medo, vai devagarinho e aí ela se realiza quando toca no cavalo. Então é muito gratificante isso, poder transmitir isso para as pessoas, que eles podem ter esse contato aqui dentro de Porto Alegre com os animais. A gente entrou para ver o cavalo, que eu nunca vi um cavalo crioulo na minha vida. Hoje é o meu momento e hoje eu vi. Os pequenos ainda estão conhecendo as tradições gaúchas, mas já se sentem à vontade com os trajes típicos. Mas quem quer aproveitar pode vir piochado ou não. Tem espaço na pista para todo mundo dançar.